Oi lindonas tudo bem com vocês hoje eu trouxe um alisamento caseiro aqui para o canal vocês amam demais principalmente com ingredientes que a gente tem na cozinha de casa tô aqui com meu cabelo ondulado gente ó peraí deixa eu virar você viu tô com meu cabelo ondulado aqui para a gente fazer juntas tá lindona essa receita eu não fiz ainda já usei os ingredientes separadamente mas junto 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 minha filha minha filha quem testou foi uma amiga minha e ela me passou essa receita com a Júlia faz o seu canal o cabelo ficou maravilhoso super alinhado tô aqui com os ingredientes para a gente fazendo junto aqui nesse vídeo então lindona se você acabou de chegar nesse canal seja muito bem-vindo ao canal cabelo de rainha que a gente fala tudo sobre cabelo vem fazer parte tem muita receita caseira aqui resenha de produtos quando você se inscrever já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal combinado do vídeo Bora fazer o alinhamento capilar caseiro um botox caseiro gente botox caseiro como que funciona a gente ele vai dar um alinhamento na cutícula não vai alisar definitivamente né porque são ingredientes naturais não tem química não vai quebrar as ligações de enxofre ele não vai fazer nada não vai permanecer seu cabelo liso para sempre mas por isso que é bom por isso que eu amo tanto alisamento caseiro que aí a gente pode fazer toda semana o cabelo ficando mais alinhadinho quanto mais a gente faz mais alinhado ele fica e aí quando a gente para de fazer como é o caso aqui o cabelo volta a ficar de novo na textura que era antes tá bom linda antes de começar a receita então linda já deixa seu like que é super importante e compartilha esse vídeo com suas amigas me conta aqui se você gosta de receitas caseiras fala sim gosto que daí eu trago mais receita se esse vídeo tiver mais de mil comentários falando que gosta de receita caseira eu trago mais e mais para vocês então vem comigo para essa receita alinhadora E aí o que a gente vai precisar a gente vai precisar de amido de milho a maisena é altamente hidratante repara combate o ressecamento do cabelo diminui o frizz alinha os fios deixando o cabelo com aspecto mais liso vamos usar também um selante se você tiver industrializado pode usar ele ou você pode usar vinagre de maçã ou limão que eles tem o ph em torno de 3.0 que vai ajudar a selar cutícula equilibrar e deixar o cabelo mais alinhado tá bom e aí você vai colocar também um creme hidratante que você gosta eu vou usar a lisa escorrido da bali beauty que ela tem o poder de alinhar os fios deixar o cabelo sem frizz então por isso que ela é maravilhosa para usar em receitas naturais de alisamento primeiro a gente vai fazer a preparação do amido de milho você vai colocar uma colher um pouquinho de água mais ou menos 100 ml tá e vai fazer um mingauzinho pode ser com leite também tá que o leite tem o ácido lático que vai ajudar a alinhar mais esse cabelo vai deixar mais brilhoso ainda pode fazer com um dos dois tá lindona faz esse mingauzinho não espere endurecer começou a engrossar você já pode tirar e já pode fazer a misturinha acrescenta ali meio limão e uma colher de vinagre de maçã e a quantidade de máscara que você usa no seu cabelo o que você usa no seu cabelo e o que você usa no seu cabelo e o que você usa no seu cabelo e aí a aplicação é o seguinte você vai lavar o cabelo com xampu lavei o cabelo só com xampu agora vou fazer a aplicação com a misturinha aqui ó peguei outra espátula aí desembaraçar bem o cabelo antes né gente sempre que a gente vai fazer uma receita vai penetrar melhor no fio tem que desembaraçar tá bom vamos ver se vai alinhar essas ondas bom pelos ativos a gente já sabe né que são maravilhosos super hidratantes alinhadores de cutícula tá com cheirinho de vinagre tá ó você vai enlovar mexa por mexa gente porque tá derretendo ó olha isso derretendo essa máscara é liberada para raiz também tá poucas máscaras são liberadas para raiz então você tem a raiz alta você pode passar bem próximo da raiz depois eu vou condicionar para tirar esse pouquinho esse cheirinho de vinagre do cabelo né se você se incomoda com cheiro do limão do limão não do vinagre ou não se você se incomoda usa limão tá lindona também vai ajudar no selamento se fosse só o mingau e o vinagre também teria efeito teria efeito também mas o enlovar o alimento é muito mais fácil quando você coloca nem sei um pouquinho de máscara ou de condicionador tá bom se tem uma máscara que você não gosta muito você queira deixar ela mais repetitiva você pode fazer isso também não é o caso aqui né mas você pode deixar uma ideia boa enlouvei vou passar mais nas pontas para deixar mais alinhado lembrando que além de alinhar vai reduzir o frizz e vai deixar esse cabelo super hidratado né e esse lado é importante quem faz química fazer uma acidificação a cada 15 dias então essa receita já faz a acidificação dos todos os fios tá equilibra o ph e evita que cabelo fique poroso ressecado sem brilho e tudo mais tá bom coloquei a toquinha vou deixar agindo no tempo da máscara e depois eu vou enxaguar meu cabelo e volto aqui para mostrar o resultado para vocês beleza lindona o até daqui a pouco e enxaguei o cabelo só com água gente não senti necessidade de condicionar não senti efeito super super desmaio fios quero muito que vocês testem e contem depois no mínimo vocês vão ter que super alinhamento aí da cutícula tá e vocês vão ter muita hidratação eu vou passar o protetor aqui nossa hora que o cabelo eu enxaguei na água morna tá último enxague na água fria para ajudar nas lajes da cutícula e na acidificação que essa receita alinhadora acidificante na equilíbrio ph e aí já senti aquele efeito de esmaiar fios olha isso gente não precisa nem pentear o cabelo o cabelo tá muito hidratado delícia demais demais olha não ficou cheirinho de vinagre olha isso olha isso tão bom né quando uma receita dar certo não é toda receita que vem aqui para o canal vocês dão uns testes errado mas eu já sei que receita uma receita nessa minha vida gente que assim ó tem receita que vale a pena indicar essa é uma delas eu amei o resultado vou secar o cabelo e eu já volto aqui tá bom não esqueça de secar com o secador alinhando o cabelo tá não escova não precisa de escova tá só realmente secar o cabelo finalizei a secagem e vim aqui mostrar para vocês gente o resultado tá uma rendaçada gente tá muito calor meu Deus do céu mas eu precisava vir aqui finalizar esse vídeo junto com vocês meu cabelo tá incrivelmente macio sedoso alinhado todo mundo pode fazer tá porque não tem química é uma super hidratação para alinhar o cabelo então alisamento caseiro tá lindona quem tem o cabelo cacheado vai sentir mais definição nos cachos e redução no frizz e quem tem o cabelo do lado como o meu quem tem o cabelo com progressiva com luzes vai sentir o cabelo mais alinhado mais brilhoso eu vou colocar também aí na luz as cenas porque aqui não tem iluminação suficiente para vocês verem como ele tá brilhoso tá então vocês vão ver aí o brilho que tá o cabelo e aqui ó gente as pontinhas ó tá super macio 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 eu amei o resultado ó isso que eu acabei de secar né isso que eu acabei de secar o que que acontece meu cabelo quando eu acabo de secar ele fica assim macio sedoso tal brilhoso mas depois de algumas horas ele fica melhor no outro dia então nossa ele fica super alinhado com muito brilho com vocês assim também gente ou só comigo porque eu não sei na hora que eu termino de secar ele não fica tão sedoso quanto depois depois que eu sinto mais os resultados da hidratação mas eu queria muito finalizar esse vídeo aqui com vocês bem vida real assim sem maquiagem mesmo pra vocês sentirem o efeito aí fazerem na casa de vocês também não esquece de deixar o like tá lindo né compartilhar com as suas amigas comentar aqui embaixo também se você já fez receita com o amigo que eu quero saber e assista esse vídeo aqui que tá muito legal tá bom amei passar esse tempinho com vocês cuidem do cabelo lá em casa lindona cuida de você tira um tempinho pra se cuidar pra se amar tá isso vai fazer muito bem pra sua autoestima tá um beijo pra vocês amo vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau